Te adorar Meio as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de ti Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim No lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas No mundo é certo isso vai passar Por isso é resistir no sol E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me tiver Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei Meio as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E que te adorar é o que sustenta Me tiver Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei Meio as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Que esse deserto vai chegar ao fim Eu não vou perder a guerra E eu não vou, não vou perder a guerra Molto é isso vai especial Gai Alguns Sincerós Solas É mais Da vida E a Peyuto ito Você Está